Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Céu da Semana. Hoje a gente vai conversar sobre o período que vai do dia 5 ao dia 11 de agosto. Essa semana é uma semana importante porque ela já abre com o Mercúrio retrogradando. Lamentavelmente, Mercúrio fica retrógrado de 3 a 4 vezes por ano. A gente não tem como escapar disso. Todos nós sentimos a energia de Mercúrio retrógrado. Pra todo mundo é uma energia que traz demoras, atrasos, mal entendidos, perda de documento, esquecimento de documento, perda de data importante, problemas com meios de comunicação, problemas com eletroeletrônicos. Tenha sempre um plano B se você estiver dando uma aula. Tenha dois recursos de gravação dessa aula. Se você for assinar um contrato, guarde uma segunda via em um outro lugar ou em formato digital se o original estiver em papel ou em formato de papel se o original estiver em forma digital. Enfim, cubra-se. Essa retrograduação de Mercúrio acontece no grau 4 de Virgem, no dia 5 de agosto. A partir do dia 5 de agosto, tudo aquilo que tiver sido assinado, combinado, concordado, desde 17 de julho pra cá, entra em pauta de revisão. A possibilidade é que a gente faça revisões, renegociações. De repente, aquilo que tinha dito que seria feito, como seria, vai precisar esperar, vai surgir uma outra necessidade, vai ter que ser adiado. Não é que o que foi feito, combinado, conversado de 17 de julho pra cá não vai acontecer. Mas, ele não vai acontecer no ritmo que você esperava ou que tinham combinado com você que aconteceria. Ele vai precisar de uma camada adicional de aprovação. Pode dar uma volta a mais numa história que, a princípio, parecia muito clara, objetiva, direta e não ter, aparecia não ter absolutamente nenhuma razão pra dar a volta. Ele vai ficar retrógrado no dia 5. No dia 13 de agosto, ele sai de virgem. No dia 14 de agosto, ele entra em leão, retrógrado. Fica retrógrado em leão até o dia 27 de agosto. No dia 28, ele fica direto. Essa retrogradação, portanto, vai do dia 5 de agosto ao dia 28 de agosto. Ele vai retrogradar até o grau 21 de leão. Então, quem vai sentir mais essa retrogradação? Quem nasceu com sol, lua ou ascendente em gêmeos. Quem nasceu com sol, lua ou ascendente em virgem. E os leoninos do terceiro decanato. A área da sua vida, onde você tem entre o grau 21 de leão e 4 de virgem, é a área da sua vida que vai ficar mais exposta a revisões, a desistências, a demoras, a exigências adicionais. Então, assim, fica de olho ali. Se você tiver planetas entre 21 e 29 de touro, leão, escorpião ou aquário, e se você tiver planetas entre 0 e 4 de gêmeos, virgem, sagitário ou peixes, provavelmente essa retrogradação vai pegar você. Porque vai estar tocando aquele planeta que tem algum tipo de função ali no seu mapa, e aí ele cria uma dose, uma carga adicional de estresse, vamos dizer assim. Esse é o evento que a gente pode falar assim, né? Mais importante da semana, porque ele abre a semana, então ele fica retrogrado 1h56 da manhã do dia 5. Então, assim, já no dia 4, quando Vênus entra em virgem, no final do dia, Mercúrio já tá desacelerando, né? Ele já não tá fazendo grandes movimentos. E aí, você já amanhece na segunda-feira, horário 1h56 de Brasília, você já amanhece na segunda-feira sentindo quase como se estivesse andando pra trás, né? Tá quase que dando passo atrás. Tipo, começar uma semana com o pé esquerdo. Terça-feira, dia 6, não temos grandes eventos, temos aspectos lunares, que eu vou cobrir resumidamente no céu do dia do Instagram. detalhadamente, pra quem assina o meu Instagram ou pra quem assina o céu do dia digital e tem ele na agenda. Aí, no dia 7, a gente tem um aspecto que ele é promissor e interessante. Só que ele é um aspecto promissor e interessante que acontece durante uma retrogradação de Mercúrio, o que dá uma debilitada nele. Que é um sextil entre Sol e Júpiter. Por que que ele é interessante? Porque isso daqui, com esse Sol em Leão, com esse Júpiter em Gêmeos, isso daqui é comunicação, conexão, contato, troca, aprendizado, brainstorming de ideias, planejamento de viagem, assinatura de documento, resolução legal, estudo, ensino, curso, amigos, celebração, otimismo, visão, tudo isso é um Sol sextil Júpiter. Só que isso tá acontecendo durante uma retrogradação. Então, a gente tem duas coisas aqui que eu acho... E detalhe, né? Quem tá retrogradando é o regente desse Júpiter. Então, temos duas coisas aqui. Uma troca muito legal, que não sai do papel, não acontece nada com ela, realmente se perde no éter. Ou uma troca muito legal, que você vai ter que intencionalmente revisitar após a retrogradação de Mercúrio, pra ver se ela sai do papel. Não é por isso que você não... Ah, então deixa passar? Não, não vai deixar passar, né? Vai lá, faz o contato, se conecta, troca, faz o teu papel, faz o que você tiver que fazer. Até porque sextil não cai no colo e não bate na porta. Você vai ter que ir atrás. Então, vai, faz o teu papel, faz o que você tem que fazer. E aí, depois de ter dado esse pontapé inicial, você espera acabar a retrogradação e ver o que vai acontecer. Não custa nada. Isso daqui é um aspecto que é muito bom pra você também falar com figuras de autoridade, negociar com figuras de autoridade. Conhecer figuras de autoridade é muito bom pra isso. Ele vai ser exato 10h36 da manhã de Brasília, tá? Meus clientes portugueses é só colocar 5 horas à frente, vai ser 2h30 da tarde. Não, 3h30 da tarde, né, em Portugal. No dia 8, temos vários aspectos lunares. Temos na madrugada do dia 8, meia-noite, um encontro entre Mercúrio e Vênus. Cara, eu não vou entrar em detalhes desse encontro. É um encontro menor, é um encontro rápido. Mercúrio tá retrógrado. Não vou, não vou, a gente, eu vou explanar mais sobre isso na agenda, tá? Aí a gente tem uma quinta-feira, né, que começa. A gente começa bastante desenergizado nessa quinta-feira. A lua oposta a Netuno, às 5h40 da manhã de Brasília. Então, assim, estamos cansados, não estamos vibrantes, mas a boa notícia é que já às 6h30 da manhã a lua entra em Libra e já ficamos serelepes. No entanto, o aspecto mais importante do dia é uma oposição entre Netuno e Juno. Cara, cuidado pra você não tá projetando muito das tuas expectativas, dos teus ideais no outro, no relacionamento. Uma parceria é um contrato e uma negociação entre iguais. A gente cuida de quem a gente ama, mas não coloca isso como uma obrigação da outra pessoa. Ninguém tem obrigação de cuidar de você, ninguém tem obrigação de cuidar de ninguém, nem você tem obrigação de cuidar do outro. Então, assim, cuidado com atitudes de autossacrifício, que você vai se super desgastar e aí você vai sentir que a outra pessoa tem uma dívida com você e a pessoa não vai entregar. Cuidado com aquilo que você combina que parece que tá claro, mas de repente não tá claro pra todo mundo. Se é segura de que tá todo mundo falando o mesmo idioma, sabe? Cuidados, assim, que eu acho que são legais da gente ter pra evitar conflitos desnecessários. No dia 9 de agosto, Juno entra em Libra, o asteroide do compromisso e do relacionamento entra no signo do compromisso e do relacionamento. Ótimo, certo? Certo. Só que Lilith tá lá, em Libra. E isso significa que com Lilith em Libra, com Nodo Sul em Libra e agora com Juno em Libra, significa que embora a gente esteja assim, né? Com Juno em Libra, mas voltado pra essas relações, aonde a gente se relaciona de igual pra igual, aonde a gente tem um par, aonde a gente tem um princípio de reciprocidade, um ideal de reciprocidade, embora a gente tenha em mente isso como o ideal, Lilith tá ali dizendo que por trás desse ideal de relacionamento, de casamento, existe aí uma parte de relacionamentos ou de um relacionamento que não é reconhecida quando a gente fala de amor, quando a gente fala de casar, quando a gente fala de se juntar com alguém. Lilith tá ali não deixando você esquecer disso. E considerando que o Nodo Sul também tá em Libra, definitivamente a gente tá num período aí final, os Nodos estarem no eixo Ares e Libra, aonde a gente vai estar fazendo aí, eu acho que vai... Lilith vai ajudar a evidenciar as relações que só sugam a gente, que não dão nada pra gente, e vai ajudar a mostrar o que tá por trás da linda fachada libriana e que muitas vezes é encantador e que muitas vezes você não acredita, você tem uma desconfiança de que não é bem aquilo, mas você não quer mexer nesse vespeiro, porque se você mexer e você descobrir alguma coisa que você não gosta, você vai ter que tomar uma atitude. Muitas vezes a gente quer continuar não vendo. Lilith não vai deixar e o Nodo Sul tá ali falando pra você, amor, você não serve mais, se não tá funcionando, joga essa porra fora. Abre a porta, amor, e com o carro andando, abre a porta e deixa cair do carro, sabe? Deixa rolar na estrada. Dia 10 de agosto temos um trígono entre Plutão e Juno, que acabou de entrar, né, em Libra, Plutão tá lá no início de Aquário, no grau zero de Aquário. Existe uma predisposição para transformarmos a nossa forma de nos relacionarmos, de nos associarmos, de estarmos com a outra pessoa de uma maneira comprometida. Existe uma predisposição a isso. Esse trígono com Juno, ele tá dizendo mais ou menos assim, cara, olha pro que você não quer ver, porque o bicho não é tão feio quanto parece, e desde um lugar de verdade, fica mais fácil navegar qualquer situação. Esse trígono, ele é um trígono encorajador. Olha, tá com medo de olhar pro quê, gente? Olha. Então é assim, é uma coisa que traz uma estabilidade pras nossas relações, mas nem por isso vai fazer com que a sombra desapareça. Não, a sombra tá ali e você vai ter que olhar pra ela. E no dia 11 a gente fecha a energia predominante do dia, é uma Vênus Trígono Ceres. Também estamos falando de relacionamentos. Aqui, o que nos nutre, o nosso desejo. A gente encontra romance no cuidado prático, no toque, na provisão, no detalhe. A gente tá muito atento aos detalhes, naquilo que é concreto, naquilo que tem uma promessa de longo prazo. É isso que me nutre, é isso que eu desejo. E parece que você tá conseguindo o que te nutre e o que você deseja. Parece. Então, mais um aspecto reforçando a questão dos relacionamentos. Tirando esse Mercúrio Retrógrado, não diria que essa semana tá tão complicada, não. O Mercúrio Retrógrado já é parte, né, gente? Já, cara, todo ano, 3, 4 vezes de Mercúrio Retrógrado. Antes de você ir embora, deixa seu like no vídeo, por favor. Se inscreve no canal, se você não tiver se inscrito ainda, isso faz uma diferença pra mim. E volta. Volta porque eu vou continuar postando vídeo de ilunação, de previsão. Então, volta, me segue. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, vamos? Um beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.